Bem-vindo a Minecraft, aí, meu amigo na jornada desse game ficará surpreendido Sinta a liberdade para poder criar A abertura é minha sua experiência O que você pode não fazer, o que você quer Será acontecer, a surpresa minerando sem nenhuma trajetória Aí eu percebi, vou fazendo minha história Esse universo realmente impressionante Explorando cavernas à procura de chamantes Combinando itens, construindo casa E a outra noite, fazendo minha jornada Modificações, aumentos de precidade Fica ainda mais legal com os amigos de verdade Minecraft, é, você conhece No mundo de blocos, faço a 4ª geração Onde o único limite, é a imaginação Quando cai a noite, é, você conhece No mundo de blocos, faço a 4ª geração O único limite é a imaginação De quando cai a noite Pichar, tem cuidado, pode aparecer Móveis por todo lado, esqueleto, zumbi Aranha ou creeper, tenha coragem para invocar o ríper Não olhe nos olhos de um Enderman Assim como um Slender te persegue também Mas o que mais assusta é a lembra desse game Tem que lograr, esse aí é diferente Sua existência é um grande canário Tudo que se fala pode ou não estar correto Realmente Minecraft é incomparável Nunca nada sem verdade tinha sido criado Record de vendas, grande inspiração Contração dos da antiga e da nova geração Não vai falar de gráfico, mano Dá um tempo, ninguém nunca reclamou De jogar Super Nintendo É, você conhece É, você conhece No mundo de blocos, faço a 4ª geração Onde o único limite, é a imaginação É, você conhece No mundo de blocos, faço a 4ª geração Onde o único limite, é a imaginação Aqui, aham Minecraft, Play it out Estamos juntos, mais uma vez Se você curtiu, se inscreve no canal Toda sexta vídeo novo, a parada é semana Tudo mais compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, estamos juntos, vamos lá Pode É, você conhece